Peço a vocês que quando o Belal Durinho terminou, eu tava puto pensando Por que diabos o Gilbert esqueceu que tem uma mão esquerda E simplesmente parou de buscar a luta agarrada depois do primeiro round? Qual é o sentido de fazer 25 minutos de kickboxing Dependendo única e exclusivamente de um cruzado de direita milagroso aterrissar pra vencer? Eu, claro, não havia pescado de que o cara possivelmente rompeu os ligamentos do ombro esquerdo Logo na primeira tentativa de queda E que o Belal Malandro se ligou no que aconteceu e por isso chutou o braço lesionado por 5 rounds Quando a repórter Evelyn Rodrigues soltou a informação pro André Azevedo na transmissão Aí sim tudo começou a fazer sentido E a irritação que eu sentia pelo que parecia estratégia furada e QI de luta abaixo Deu lugar à aceitação pelo cara ter feito 20 minutos contra o quarto do ranking naquelas condições Lembrem-se como TJ de Lachó e Aaron Pico no Belator Sequer conseguiram sair do primeiro round quando lesionaram o ombro Enquanto Durinho deu um jeito ainda de vencer um round Só que não tem muito jeito Como você vai vencer uma das lutas mais difíceis da carreira sem poder Jebiar, medir a distância corretamente Ou usar o cruzado de canhota Que talvez seja a sua maior arma em pé E principalmente sem poder propor as quedas Fazer mão com mão, isometria Durinho deixou o octógono chorando muito Não pela derrota em si, talvez por algo ainda pior Que é a sensação de não poder ter lutado como gostaria E ainda por cima saber que aos 37 anos essa pode ter sido a sua última chance Digo isso porque além de descer alguns degraus na disputa pelo cinturão Se precisar de cirurgia pra corrigir o problema É papo de voltar só daqui a um ano O TJ de Lachó inclusive se aposentou, né? Acabou a carreira Aliás, a grande diferença pro de Lachó É que ele já chegou na luta lesionado Ombro saiu do lugar durante o campe O Durinho não Foi durante a luta Não teve qualquer aviso prévio Pensem o seguinte Essa nem era a luta dele O cara levantou o braço e pediu a bola Por que faria isso se tivesse lesionado? Aí a gente entra naquela Na resenha de sexta elogiei a frequência do cara Que queria fazer o máximo Enquanto ainda estivesse no auge físico e técnico Hoje certamente serei criticado com aquele Tá vendo? Olha aí Era melhor ter descansado O cara não para quieto Estourou fisicamente E perdeu a oportunidade Não tem muito jeito O resultado sempre vai determinar O que é dito Da mesma forma Se tivesse vencido Era gênio da espécie Só que até pros mais ácidos Digo que é impossível saber Se o acúmulo de lutas Levou a tudo isso Ou se ele caindo Com o próprio peso do corpo E o do Belal em cima Desse mesmo ombro esquerdo Teria estourado os ligamentos Mesmo se ele tivesse ficado um ano parado De todo modo A atuação perfeita do gringo Que de fato Não empolga Não corre tantos riscos Quanto o público gostaria Mas também é muito difícil de ser batido Belal provou que tem que ir de luta alto Porque além de ter bombardeado com chutes de canhota O braço lesionado Toda hora mudava de base Pra tá fora de alcance Da mão direita do Burns As quedas são no estado da arte E ele defende 96% das quedas tentadas contra ele Outra diferença entre os dois É a paciência A frieza Enquanto o Burns é claramente mais tenso Agitado Impetuoso Belal controla melhor as emoções E se mantém por mais tempo Mestre do seu próprio domínio Com o resultado O descendente de palestinos Garante duas coisas O title shot Contra o vencedor De Leon Edwards Versus Kobe Covington E o posto de reserva oficial Dessa mesma luta Agora, como também não passou por cima Não tirou onda Sobre um adversário lesionado Também não haverá comoção Pra tirarem o title shot Do Kobe Covington E passarem o Belal à frente Contra qualquer um dos dois De fato ele vai ter uma chance relevante Mas ainda acho Que tanto o Edwards Quanto o Covington Seriam favoritos contra o Muhammad Quanto a Durin O mais importante no momento É saber a gravidade da lesão Pós-luta ele foi direto Pro tratamento médico Tanto que não participou Da coletiva de imprensa Se o problema for leve Resolver com fisioterapia Ele não vai querer ficar no sofá Ali parado Esperando pra digerir a derrota Vai querer voltar O mais rápido possível Pra tirar o gosto ruim da boca Nesse caso Geoff Neal Shavka Trakmonov E Kamaru Usman Surgem Como potenciais adversários Agora Se o problema for grave Aí só Deus sabe Quando ele volta E se o cara A essa altura do campeonato Estará motivado Pra fazer outra corrida Até o cinturão Vamos ver Torço claro Pro primeiro cenário E claro Esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acharam Sobre Gilbert Durinho Versus Melal Mohamed Qual foi a sua leitura Você viu o copo mais cheio Para o gringo Ou para o brasileiro Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal Pra não perder Nenhuma resenha E desse UFC 288 Rolou resenha Claro Sobre a luta principal Aljamão Sterling Versus Henry Serrudo Você vai clicar no link Aqui do lado Para conferir Um grande abraço a todos Muito obrigado Pela audiência de sempre E até amanhã Tchau 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 Tchau